Você sempre quis ser apresentador de TV? A vida inteira, velho. Quando eu fazia novela na Globo, eu dava umas entrevistas assim, que eu falava, ah, pô, eu tenho o sonho de apresentar e tal. Eu sempre quis fazer isso. Mas na Globo eu não tive oportunidade, né? Porque lá sempre teve grandes apresentadores e realmente lá eu tava como ator e ponto final. E aí eu tive a coragem de chegar num momento e falar, bom, agora eu vou correr atrás do meu sonho e deixar a emissora e correr atrás do meu sonho mesmo. A galera não falava, você tá maluco, você tá atuando nas grandes novelas aqui, você é galã, o que você vai fazer? Cara, foi o que eu mais ouvi. Mas você é da Globo, como assim? 99,9% das pessoas falaram isso pra mim. A única pessoa que chegou pra mim e falou, as únicas duas pessoas que falaram pra mim, vai, se é o teu sonho, vai, foi a minha mãe, Vera, e a minha esposa, Vera. Mas quando eu recebia a notícia, o convite pra ir pra Record apresentar, nem era pro Hora do Faro, pro Melhor do Brasil, era pro Ídolos. Então você imagina, eu tava fazendo novela na Globo, tocou meu telefone, ó, eu fazia aquelas coisas de telemarketing, né, aqueles que ficavam no final de semana vendendo eletrodoméstico, não sei o quê. E eu recebi a proposta pra ser apresentador na Record do Ídolos, que era um programa que ia durar três meses. Mas foi do nada ou você se botou no radar? Tipo, ô galera... Do nada, do nada, porque eu sempre dava entrevista falando que eu queria ser apresentador e tal. Aí veio o convite. Cara, minha cabeça ficou um trevo, assim, tipo... Putz, cara... De que ano, Faro? Ah, isso dois mil e... Hã... Dois mil e oito. Dois mil e oito. A proposta veio em dois mil e sete, em tipo outubro, assim, e aí eu fiquei, cara, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, pra tomar a decisão e não saber o que fazer. Mas você tava fazendo novela? Eu tava acabando uma novela. Tava fazendo O Profeta. Aquela novela que eu era o peixeiro, que falava Gigeli, pô, que tinha o Tobarão na bunda, não sei o quê. E aí, pô, falei... Cara, e o que eu mais ouvi era exatamente isso. Cara, você vai sair da Globo, velho? Tu vai pra Record fazer o quê, cara? Tu tá doido? Se é apresentador, aí os caras não vão te querer mais, vão te dar um pé na bunda. Acabou sua carreira. Acabou sua carreira, cara. Você vai queimar o filme com a Globo. E eu realmente pensei muito, né, gente? Foi um terror, assim. Minha cabeça ficava um trevo. E aí, um dia, conversando com a minha mãe, ela falou, filho, não é o teu sonho? Não é isso que você quer? O que você tem de grana que você juntou até hoje, se der uma bosta gigante, você vai viver bem? Eu falo, vou. Porque eu sempre fui, guardei minha grana e tal. Ela falou, então vai. Aí, cheguei em casa e falei, amor, e aí? Ela falou, se é o teu sonho... Olha essa entrevista aqui, ó. Você queria ser apresentador? Você queria ser apresentador? Agora você tem a chance de ser um apresentador. Então vai. E aí, a minha esposa falou uma coisa que foi legal pra caramba. Ela falou, cara, quando você pegar o microfone, não tem como dar errado. Você vai dar certo. E eu vou estar do teu lado. E se não der, eu vou estar do teu lado. E se der certo, eu vou estar do teu lado. Aí que você vê, né, cara? Aí você fecha o olho e vai, né? Aí você fecha o olho e fala, não, vamos embora. Você a mãe e a esposa... Cara, aí, né, de verdade, a opinião dos outros já não valia mais nada. Eu tinha as duas mulheres mais importantes da minha vida. E toda hora eu ficava, e aí, Deus, e aí, me dá algum sinal. Pô, me dá algum sinal, me dá algum sinal. E aí veio isso aí, e foi a melhor coisa que eu fiz, cara. E como que foi essa adaptação de... Porque você é uma coisa, você ler roteiro, atuar e tal. Decorar, né? Outra coisa é você pegar o microfone, assumir a responsabilidade. Toma, joga no teu peito e vai lá apresentar essa parada. Porque eu lembro que quando você foi apresentar o Ídolos também, fez um sucesso da porra, velho. Fez, o Ídolos foi louco. Você se deu bem de cara já apresentando? Pô, quando eu assisto o primeiro dia que eu fui apresentar o programa, cara, eu não consigo ouvir porque eu gritava tanto, eu falava tão alto. Sério? Mas, porra, aquela empolgação, né, de primeiro programa. Hoje eu não consigo ouvir, que me dá dor de cabeça de me ouvir de tanto que eu gritei. Por causa do tesão. É, felicidade, pô, isso aqui. Mas eu, assim, é bem diferente, né? Mas eu sempre me preparei pra poder estar no palco. Porque desde moleque eu atuava, eu cantava, eu já tinha essa coisa. Eu cheguei a apresentar programas quando criança, assim, bem mais novo, assim, quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, programas infantis e tal. Mas a responsabilidade de ir pra um sábado à tarde, de ir pra um domingo à tarde, eu nunca tive essa experiência e tal. Cara, e foi na raça, velho. A hora que eu peguei o microfone e falei, meu irmão, ou vai ou vai, não tem como não dar errado. Tem outra opção. Não tem outra opção, cara. Chega uma hora na vida que não tem outra opção, né? Agora, você tem que ter a coragem de fazer o que você ama, né? Tipo, pegar vocês dois e falar, bom, agora vocês vão fazer novela. Tipo, tirar vocês daqui e colocar vocês no estúdio. É um outro mundo. Tirar do conforto, né? Vai, filho. Sai da zona do conforto. E o barato é esse. É você sair da zona do conforto e estudar todo dia pra melhorar, pra aprender. E continua aprendendo até hoje. Porque o dia que você achar que você aprendeu alguma coisa, você vira o babacão, o caga-regra, né? Não, veja bem, meninos, eu vou dizer pra vocês o que é a vida. Não, foda-se. O que é a vida, ninguém quer saber isso. Então, todo dia você tá aprendendo, todo dia você tá errando, todo dia você tá acertando e não pode parar, tá? É... 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 É...